Bom, hoje uma edição especial do Circo Brother aqui no município de Rolimor, um espetáculo para os idosos, enfim, para a terceira idade também se divertir. A gente vai conversar com o Palhaço Tulipa, que vai falar um pouco mais do espetáculo de hoje. Tulipa, hoje um espetáculo especial, enfim, para a terceira idade. É, nós vamos apresentar hoje dois espetáculos, seis da tarde e oito e meia da noite. É, neste espetáculo das seis horas, a gente acertou aí com a primeira dama, né, com a assistente social, para disponibilizar entradas para os idosos. Eu estive lá domingo passado, onde estava acontecendo um evento muito legal, né, que os idosos dançando, eu achei muito lindo. E nós convidamos os idosos, através da Secretaria de Assistência Social, para poder vir assistir o nosso show. Para nós é um motivo de muita satisfação, de muito carinho, porque a gente tem que abraçar essa causa, né. Afinal de contas, a gente tem que cuidar daqueles que cuidaram da gente outrora. A terceira idade, enfim, eles também têm o direito de se divertir, enfim, de conhecer um pouco mais do circo. Com certeza, com certeza absoluta. E muitas vezes tem idosos que, infelizmente, não teve a oportunidade de vir ao circo. A gente fica muito triste, né, porque o circo é a criança que nunca envelhece. E enquanto existir o sorriso nos lábios de uma criança, o circo sempre, sempre existirá. E nós, no Circo Broadway, temos essa ação especial, que é com os idosos, o pessoal da APAI, dos CRAS, enfim, algumas instituições filantrópicas, como também segunda-feira, né. A gente vai fazer um espetáculo especial para a igreja. Um quilo de alimento não perecível é o preço do ingresso. Você doa um quilo de alimento e ganha um ingresso para assistir o espetáculo às sete horas da noite, nesta segunda-feira. Faz muito tempo, faz mais de 50 anos que eu não via um circo, não entrava dentro de um circo. Aí eu vim hoje porque eu ganhei um ingresso de presente, que o grupo dos idosos ganharam um ingresso de presente. E aí nós viemos para participar dessa alegria. Para se divertir um pouco? É, para se divertir, matar saudade, né. Para contar para os netos também um pouquinho? Ah, sim, para contar para os netos e eu já tirei fotografia para mandar para os meus filhos também, já mandei. A oportunidade é para se divertir? É, a oportunidade é o divertimento. O que eu mais gosto no circo é as brincadeiras dos palhaços. A senhora também veio, enfim, para se divertir um pouco, conhecer um pouco? Foi, foi para se divertir. O que eu mais gosto no circo é tudo. Vale a pena? Vale a pena. 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 Obrigado.